Um instituto de pesquisa diz que mais da metade da população brasileira consumiria produtos veganos se tivesse mais informação. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de vegetarianos e 7 milhões de veganos. São números em crescimento, né Chico? Que abrem espaço para muitos comerciantes comemorarem essa mudança no estilo de vida. Amanda se tornou vegana há 5 anos e fez disso um negócio. Abriu uma loja especializada nesse tipo de produto. Eu já era ovolacto vegetariana há 10 anos, depois de ver um documentário chamado Terráqueos. Aí numa noite eu resolvi pesquisar sobre a indústria dos laticínios e descobri que era muito cruel e a partir daquele dia eu não quis mais consumir nada de origem animal. Para você foi difícil? Não, na verdade faltou informação. No primeiro dia que eu acordei vegana eu não sabia nem o que passar no pão, eu passei azeite e fiquei totalmente perdida. Mas aí você começa a pesquisar e você vê que dá para fazer leite em casa, tem manteiga. Hoje em dia o mercado está muito melhor, mas na época ainda não tinha tantas opções. Hoje em dia já não tem mais desculpa. A loja cresceu e hoje oferece mais de 700 itens veganos. Tem de comida a produtos de limpeza e higiene pessoal. Tudo natural e sem testes em animais. Antes a loja tinha 14 metros quadrados, era um freezer, uma geladeira e uma prateleira. E a gente vendia só produtos industrializados. Há dois anos e meio mais ou menos a gente mudou para cá, ampliamos para 10 freezers e temos a cozinha industrial também para produção própria de produtos artesanais nossos mesmos. Pesquisa Ibope apontou que mais da metade da população brasileira consumiria produtos veganos se tivesse mais informação e se os preços fossem mais baixos. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de vegetarianos, aqueles que só tiram a carne do cardápio, e 7 milhões de veganos, pessoas que não consomem nada de origem animal, nem mesmo cosméticos e roupas como as de couro. E a Amanda fez esse banquete vegano aqui para a gente, para acabar com esse mito de que vegano não tem opção. E a gente vai falar para vocês algumas dessas opções que são bastante criativas. Por exemplo, tem chantilly vegano, que é feito do quê? De óleo de coco. Óleo de coco. E olha que interessante, tem bolo com cobertura de brigadeiro, também tudo vegano, tem esse pão recheado com calabresa, vai o quê? Calabresa de soja e cruentíze vegano. Olha esse produto aqui que interessante, é o melado de gengibre, muito legal também. Pão de queijo, tem bolachinha recheada, tem até, gente, espetinho aqui, ó, esse espetinho é de quê? É de carne de soja, carne de seitan, que é da proteína do trigo, e um frango vegetal. E olha aqui na frente, essa tábua de frios, todos veganos, aqui nós temos um queijo à base de castanha de caju, tem esse mais verdinho aqui que é? É um gorgonzola de espirulina. E esse aqui é tipo um presunto vegano? Presunto de soja. Isso. E, gente, eu vou tirar a máscara nesse momento só para experimentar, para falar para vocês se é bom mesmo ou não. Prometo ser sincero. Esse branquinho aqui é o de castanha de caju, né? É. Esse aqui é o quê? Esse também é mussarela de castanha de caju. Mussarela de castanha de caju. Muito gostoso. Diferente, né? Quer dizer, não precisa passar fome nem vontade. Não, ele derrete perfeito também. Muito bom, tá aprovado. Obrigada. Esta nutricionista diz que após o início da pandemia, o número de pacientes interessados na transição alimentar saudável para o vegetarianismo ou veganismo cresceu de dois por mês para dois por semana. Já tem estudos que mostram que até 2050 vai precisar haver uma diminuição nos produtos de origem animal, porque senão não vai haver comida para todo mundo. Então, tem pessoas que já estão buscando essas novas mudanças. E eu observei também, além disso, além dessa preocupação planetária, preocupação pela saúde. Porque a gente já sabe que o consumo excessivo de produtos de origem animal faz maior saúde. Aumenta os problemas de riscos cardiovasculares, aumento de peso. Então, é esses dois lados aí dessa questão dos produtos de origem animal. Em Ribeirão Preto, o público vegano cresceu tanto que já existe uma programação de eventos só para ele. No dia 21 de novembro, próximo domingo agora, vai ter a segunda festa das nações veganas. A gente vai fazer um evento super bacana com receitas típicas de vários países do mundo em suas versões veganas. Então, é uma oportunidade única de você estar lá e conhecer novas receitas, conhecer novos pratos. Vai ser na ABB, fica na Avenida Portugal 3035 e a entrada é gratuita. Para quem acha que produto assim ainda está muito caro, a boa notícia é que os preços, apesar de salgados, estão caindo por causa da concorrência. E a nutricionista avisa, com o auxílio profissional, é perfeitamente possível substituir os alimentos de sempre por itens básicos e baratos, sem prejuízo nutricional. Fazer uma combinação adequada de verduras, legumes e também da proporção de cereais com leguminosas, que é o caso do arroz e feijão, que é uma comida super típica brasileira, a gente está fazendo uma super adequação sem gastar nada. O arroz com feijão é um substituto de carne ou outro tipo de leguminosa, sempre pensando em equilibrar as proporções de cereais com leguminosas. É um novo estilo de vida e um mercado em crescimento.